No mar que eu saí com 15 anos de idade Fui para uma cidade, a paulista capital Pra ser um policial, era o meu sonho adorado Quando eu me vi barrado, senti-me muito feliz Pra defender meu país, era o dever de um brasileiro E assim eu vivi, me perdi de sorte Pra mandar para a noite, pra buscar a minha mãezinha Que até me eu deixei um dia, e pra lá fico sozinha E há muitos anos, vai, não se via Um amigo avisou-me que fosse ao cemitério E lá no microtério, se achava uma velhinha Meu documento não tinha, apenas um letrado Dá meu nome exato, para lá seguir Quando eu aqui, era minha mãe querida E a região da vida, saiu aí na procura Passou com a minha amargura, dormindo pelas calçadas Sem dinheiro, quase noas, não passei a madrugada Encontraram-me, morreram-me, 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 morreram-me Minha amargura, morreram-me, 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 morreram-me Em um caixão, com meu pau de coração, E saltar fora do peito, Meus sonhos foram desfeitos, Tão feliz podia ser, Assim mesmo eu ouvi dizer, Uma pessoa qualquer, No coração de mulher, Mas que não existe amor, Minha mãe sofreu o horror, Deu a vida, meu respeito, E muito triste pela dor, Tirei o futuro do peito, Mas o coração, Continua.